E depois que a gente faz as nossas genotipagens, nós vamos para a análise de dados, que é o local onde as pessoas menos colocam o tempo. Por quê? Geralmente a gente pode estar perto da nossa defesa, na prorrogação, a gente conseguiu os nossos dados muito em cima da hora, e aí é um problema. Por isso que eu estou falando já com vocês, que se vocês puderem otimizar essa parte de obtenção de dados, é melhor ainda. Porque aqui eu coloquei só alguns programas que a gente tem, que a gente pode explorar para a gente fazer as nossas análises, mas tem muito mais programas. E, ah, eu tenho que fazer mil e um programas? Não, você não tem que fazer mil e um programas, não é isso. Mas você precisa fazer análises que respondam as suas perguntas de pesquisa. Essa parte de análise de dados vai demorar dependendo se você já conhece como faz. Bom, essa aula aqui que a gente está fazendo é para quem nunca mexeu com genética de populações. Então, provavelmente você não tem familiaridade com os programas. Então, você tem que começar a desenvolver essa familiaridade com os programas. Você que não tem experiência com genética de populações, que nunca mexeu, não vai esperar ter o seu dado obtido para você começar a fazer análise de dados. Natália, você ficou doida? O que eu vou fazer se eu não tenho dado? Gente, geralmente os programas, eles têm uma pastinha que tem modelinhos lá de arquivos de entrada. Os arquivos de entrada são o conteúdo que a gente importa para esses programas. E aí, lá dentro, a gente pode pegar esses modelinhos e começar a brincar nos programas. A gente acha que está perdendo tempo quando a gente faz isso, né? Porque, ah, eu já vou fazer quando eu tiver o meu dado. Só que quando você vai ter o seu dado, será que você vai ter o tempo hábil para desenvolver o aprendizado? Aprender a trabalhar no programa é uma coisa. Analisar o seu dado é outra coisa completamente diferente. Não é só apertar botões, não é só o default. Então, se você já tem o domínio nas análises, quando você tem o seu dado genético, quando você pegar o seu dado, você não vai ter que ficar quebrando a cabeça, tentando entender como que faz aquilo e tentando identificar se você está fazendo de maneira correta. Você vai ter noção de tempo, você vai ter noção se aquela análise é ou não para você, como é o resultado, sabe? Então, assim, nessa parte de análise de dados, é aonde vocês têm que focar. E quem entende de análise de dados, domina também as interpretações. Porque para a gente fazer essa análise, são vários fundamentos que tem, são vários porquês. Então, por exemplo, com os microsatérites, necessariamente, vocês têm que fazer a avaliação de integridade de dados. São análises de integridade de dados. Quem nunca trabalhou deve pensar, o que é isso? O que é integridade de dados? Então, vai estudar o que é desequilíbrio de ligação, o que é alelo nulo. A gente tem várias aulas aqui no canal falando sobre cada um desses aspectos. Mas, quando você entende por que você tem que fazer essa análise, você vai atrás da teoria. E aí, você vai ganhando mais habilidades de interpretação, mais habilidades de escolhas. Então, a análise de dados não é só apertar lá um run, não é só apertar um play, nada disso. Ela envolve tomadas de decisões que você consegue fazer se você tiver consciência, se você tiver fundamentos teóricos que te embasam nisso. Por isso que você não pode deixar. E eu acho que o maior erro das pessoas é deixar para depois, tá? Porque esse depois, às vezes, pode ser que não está do jeito que você achou que estaria. E demora muito mais do que a gente imagina para fazer essas análises. Nas análises de dados, para quem está começando, o que você tem que saber? Você tem que fazer as análises de integridade de dados. Então, o objetivo dessa aula não é que eu explique cada uma dessas coisas. É eu falar para você o que você que nunca mexeu tem que saber. Você tem que trabalhar com integridade de dados, verificar isso. Você vai testar se as suas populações estão em equilíbrio de Hardwin Berg. Você vai estimar as diversidades genéticas, vai caracterizar essa diversidade genética. Essas são as três coisas básicas que você tem que fazer. Depois, a gente vem para a parte de estrutura, de cálculo de endogamia. Mas essa parte de estrutura, a gente tem que ver se faz relação com a sua pergunta biológica, identificação de grupos genéticos, tudo isso. E maratone o canal que a gente fala bastante sobre essas coisas aqui.